Bom dia, tudo bom? Muito obrigada por me receber aqui. Tudo, tudo ótimo. Raquel, primeiro, inteligência artificial, ela já está sendo utilizada nas empresas? De que forma isso já está acontecendo? Certo. Então, esse é um assunto bastante discutido, né? E algumas empresas, sim, já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia para agilizar processos, para automatizar algumas tarefas. Outras ainda não estão implementando devido a algumas questões, alguns riscos de segurança. Porque por se tratar de ferramentas novas, de uma nova forma de trabalhar, de interagir, a gente precisa aprender a mexer de uma forma segura, né? Então, essa curva de aprendizado, esse momento, assim, de processo de adaptação, ele é importante que aconteça, para que, de fato, ao implementar uma ferramenta de inteligência artificial, algum recurso de inteligência artificial, a gente não abra alguma portinha para a entrada de pessoas mal intencionadas, né? Bom, de que forma... Bom, vamos começar pelo lado ruim, então. A inteligência artificial está sendo utilizada de forma mal intencionada, né? De que forma isso acontece e, assim, por exemplo, se isso acontecer comigo, contigo, com qualquer pessoa, até, assim, pessoas que não têm tanto acesso, assim, a essas questões de informática, de computador, de celular, tem como saber, quando é golpe, de que forma que eu posso me prevenir para que isso não aconteça, ou se acontecer, para que eu logo perceba e consiga agir? Perfeito. Então, é indiscutível que a gente está em contato com alguma coisa de inteligência artificial diariamente, independente de ser dentro da empresa ou se é nas nossas casas, no nosso dia a dia, né? Está muito explícito e está muito, no dia a dia das pessoas, usar a automatização para as tarefas, então, usar aquelas assistentes virtuais que já elaboram as suas listas de supermercado de acordo com o consumo das pessoas, ou as próprias inteligências artificiais generativas, que é aquelas que a gente conversa, faz perguntas, e eles respondem, assim, essas ferramentas respondem com, né, conteúdos bem mais complexos do que antigamente a gente fazia com o Google, então, por exemplo, o chat-EPT, o BARD, essas inteligências que geram informação, né? Então, é inquestionável que a gente precisa aprender a mexer com essas ferramentas. O uso da inteligência artificial acabou revolucionando a forma que a gente existe na sociedade, mesmo que a gente não esteja numa empresa ou não tenha muito conhecimento no mundo online, né? A inteligência artificial, ela, de fato, tem muitos pontos positivos, ela aumenta a produtividade no trabalho, automatiza muitas tarefas, como eu falei anteriormente, a gente consegue ter controle sobre dispositivos inteligentes na nossa casa, a gente vê aí nas redes sociais, né, pessoas que têm o controle ali no próprio celular para abrir e fechar a cortina, para ligar luzes, para fazer funcionar o robô-aspirador, ir mexer na televisão, uma série de outras ferramentas, isso tudo é alimentado ali por alguns tipos de ferramentas de inteligência artificial, né? Mas a gente não tem controle como e por quem essas ferramentas são utilizadas. E aí ela pode passar de uma ferramenta para ser utilizada por uma arma, né? Como uma arma, e é isso que tu levantou na questão do uso malicioso, mal intencionado, né? Eu acho que é muito pertinente a gente falar aqui da questão dos deepfakes, que talvez seja algo que atinja todo mundo, assim, de alguma forma, mesmo aqueles que não estão muito em contato com as tecnologias, né? O deepfake é uma mídia, é um tipo de mídia, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, podem ser fotos, que são criados artificialmente, digitalmente, né? Não é como uma foto que a gente tira com a câmera de fotografia, né? Ela é uma imagem que foi criada por meio de inteligência artificial, ou assim como um vídeo, né? Que não foi uma pessoa que foi gravada, foi um vídeo que foi utilizado a imagem de alguém, e essa imagem foi manipulada digitalmente, artificialmente, para que aquela pessoa fale e se movimente de acordo com quem está montando aquele vídeo quer, assim como os áudios também. Então, essas ferramentas, esses recursos digitais criados artificialmente, eles são utilizados, claro, por diversos fins, mas quando eles são utilizados para disseminar desinformação, para constranger outras pessoas, ou com intenção maliciosa mesmo, para aplicar golpes, né? Tentativas de fraudes e tal, aí que a gente vê o uso malicioso da inteligência artificial contra a gente. Posso citar aqui alguns últimos casos que a gente viu esse ano. Pode! Importante! A gente teve, então, esse ano aí, algumas notícias sendo divulgadas, uma mãe recebeu uma ligação, né? Uma chamada de vídeo com a imagem e a voz da filha, e a filha solicitava nessa chamada de vídeo que ela fizesse uma transferência via Pix de 600 reais para ela, para pagar alguma coisa ali com uma amiga, e aí a mãe, né, estava ali, acreditando naquela história, porque, afinal de contas, estava a voz e a imagem da filha, e ela começou a desconfiar quando a filha, ao invés de pedir a transferência de Pix para a sua própria conta, solicitou que fizesse numa conta de uma terceira pessoa, que essa filha da chamada de vídeo dizia ser a conta de uma amiga para quem ela tinha que pagar esse dinheiro. Então, aí a mãe começou a desconfiar a partir daí, e aí fez algumas perguntas de segurança, né, que é o que a gente recomenda para a proteção, e uma dessas perguntas de segurança foi qual era o nome do cachorro, né, da família, e a outra pergunta era qual o nome dos vizinhos da frente do apartamento. Então, perguntas que, possivelmente, a filha ou o grupo íntimo ali de pessoas da família, apenas eles saberiam responder, e aí, claro, aquela filha ali da chamada de vídeo, como não era a verdadeira, não soube responder, e a mãe acabou identificando a tentativa de golpe ali. Então, é uma questão muito séria, porque os golpes estão ficando muito sofisticados, né, está cada vez mais difícil da gente perceber o que é real, e o que é criado digitalmente, manipulado artificialmente. Então, o nosso recurso, na verdade, é sempre ter uma postura de segurança, né, é a gente se precaver, é ter senso crítico, é sempre dar aquela desconfiada. Eu costumo falar nos meus treinamentos, nas minhas palestras, tudo que chega até nós, né, de forma, assim, passiva. Eu estou aqui sentada sem, inesperadamente, chegou uma ligação de vídeo, inesperadamente, chegou um e-mail, ou uma mensagem, ou alguém me telefonou. Então, de forma passiva, né, aquela informação que chega até mim. Esse tipo de informação eu tenho que desconfiar. Hoje, a gente tem vídeos que podem ser fraudados, a gente pode ter fotos que podem ser fraudadas, a gente pode ter áudios que podem ser fraudados. fraudados, o CEO da Ferrari foi vítima de uma tentativa de golpe desse. Então, o executivo da Ferrari recebeu um áudio, se passando pelo CEO da Ferrari, pedindo alguns pagamentos. E aí, da mesma forma que a mãe, que eu dei no exemplo anterior, fez, no exemplo não, né, foi um caso real. No caso anterior, o ex-executivo da Ferrari, ao receber esse áudio, se passando pelo CEO, e ele disse que era um áudio perfeito, até com o sotaque do CEO da Ferrari, porque ele é de uma região específica lá da Itália, e tem um sotaque forte, até o sotaque era o mesmo, pedindo essas transferências, ele achou um pouco estranho, e ele fez uma pergunta de segurança. Ele perguntou, qual o livro que eu te indiquei ontem à noite? Que era uma informação que apenas eles dois saberiam. Então, essas perguntas de segurança sempre são muito importantes da gente ter com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, né, pessoas com quem, para quem a gente provavelmente, né, faria um pix, ou ajudaria de alguma outra forma, daria alguma informação, se fosse perguntado. É importante ter essas perguntas de segurança. Então, a gente tem que saber, assim, a informação, ela é um, é o nosso trunfo contra os cibercriminosos, né. O que a gente pode fazer, quanto mais pessoas souberem dessas informações, né, como que a gente pode se proteger, ter a pergunta de segurança, ter o senso crítico, desconfiar desses contatos passivos, né, desses contatos que chegam até a gente. A gente não está esperando, e aí chega até a gente. Uma chamada, um pedido de transferência, um pedido de informação, desconfiar, checar a veracidade dessas informações. Recebeu uma ligação da tua filha, ou do teu pai, ou de alguém, amigo, enfim, pedindo uma transação bancária, desliga essa chamada, e você liga proativamente, ou manda uma mensagem via WhatsApp, ou de algum outro meio, né, de comunicação. Tenta de alguma forma, de preferência até diferente daquela primeira forma de contato, confirmar a veracidade dessas informações. É um passo extra que a gente está tendo que tomar, né, na questão da segurança, porque, de fato, os criminosos, eles estão abusando, e explorando demais esses recursos de criação de mídias falsas. E, para além disso, eles estão utilizando imagens de famosos, para criar anúncios falsos, e vincular isso em redes sociais. Então, daqui a pouco a gente vê o Drauzio Varela, né, um médico super renomado, fazendo ali uma propaganda de um remédio, que não tem nenhuma procedência. Ou o Marcos Mion fazendo propaganda de um chá, de não sei o que lá, para curar alguma coisa. Ou o William Bonner. Então, pessoas famosas, né, exploram essa, a confiança que a população tem nessas pessoas, a credibilidade que essas pessoas têm, também para tentar aplicar golpes, vender produtos, e tudo mais, assim, vinculando em anúncios falsos nas redes sociais. Essa pergunta, pergunta de segurança, eu achei sensacional e fundamental, porque é uma coisa que só, só a pessoa sabe, né, então, achei sensacional essa pergunta, eu não tinha me dado conta disso, se acontecesse comigo, eu não ia me lembrar, confesso que não me lembraria, de fazer essa pergunta de segurança. Por isso que é muito bom a gente fazer esse alerta, né, porque na hora, né, você está nervoso, você está ali, né, acompanhando tudo o que está acontecendo de forma apreensiva, e daqui a pouco a pessoa não tem essa noção de perguntar algo, né, então, é fundamental. Achei fundamental essa pergunta. E os criminosos, eles exploram isso, viu, é normal a nossa reação, e é justamente isso que os criminosos, os cybercriminosos exploram a manipulação das nossas emoções, é um pedido de urgência, eles instauram o medo, eles ameaçam, então, eu tenho até uma experiência pessoal, familiar, que eu fui, entre aspas, falsamente sequestrada já na minha família. Ligaram para minha mãe e fingiram, enfim, que tinham me sequestrado com direito até uma pessoa gritando no fundo, fingindo que era eu, né, então, tem toda uma exploração de emoções, e aí a gente acaba perdendo um pouco do nosso lado racional, né, do nosso lado de agir, de pensar e depois agir, então, por isso que eu falo que é muito importante a gente ter o conhecimento dessa informação, a gente só consegue se defender daquilo que a gente sabe que existe, então, uma vez, agora mesmo, tu falou, né, a partir de agora, agora, tu já vai estar atento a, se eventualmente acontecer algum tipo de coisa nesse sentido contigo, tu já vai estar preparado para tomar uma outra decisão, né, um pouco mais informada, então, é fundamental, de fato, que a gente tenha essas informações muito divulgadas, né, até sugiro, compartilhem com amigos e com familiares esses conhecimentos, essas informações, e investiguem mais também, né, todo dia a gente tem golpe novo na praça. Só não adianta dizer, ah, que time tu torce, aí vai chutar, né, por exemplo, o Grêmio ou o Inter, aí tem 50% de chance de acertar, né, tem que ser uma pergunta mais difícil. Tem que ser pessoal, íntima, uma informação que só ali a pessoa, o íntimo sabe. Bom, Raquel, tem algumas possibilidades bem interessantes, eu estava lendo, né, de você saber quando que pode ser uma deepfake, né, a questão da imagem, das cores borradas, a questão de alguns detalhes interessantes, assim, que você pode, daqui a pouco, tentar, daquela forma, descobrir se é ou não fake, né? Exatamente. O que a gente tem visto, assim, nos últimos três anos, um boom nas tentativas de golpes usando deepfake. Claro que antes, né, algum tempo atrás, era muito mais fácil da gente perceber essas mídias criadas digitalmente, mas, como eu falei, assim, é, está ficando muito profissional. A gente teve um boom, um aumento ali, de mais de 2 mil por cento nas tentativas de fraudes usando deepfake nos últimos três anos. E tem muito tipo de ferramenta para os criminosos, para as pessoas mal intencionadas, criarem essas mídias falsas, né? Para ser uma ideia, a gente consegue criar um áudio que tem, assim, altíssimo nível de perfeição, né? Se eu quiser, por exemplo, fraudar um áudio e mandar por WhatsApp, com altíssimo nível de perfeição, com apenas três segundos, se eu gravar apenas três segundos da fala de alguém. Então, se eu ligar para uma pessoa e a pessoa responder alô, 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 eu já consigo gravar, gravar a entonação, né? O tom de voz dela, a forma que ela fala e fazer um deepfake de áudio com altíssimo nível de perfeição, mais de 85% de perfeição e que muita gente vai cair, né? A gente tem alguns dados também que nos trazem que 65% das pessoas não reconhecem deepfake, simplesmente pelo fato de que elas não acreditam que podem ser um alvo. Geralmente, a gente costuma pensar que essas coisas só acontecem com quem tem muito dinheiro ou quem tem, né, muitos bens ou alguma coisa nesse sentido que eu imagino quem é que vai querer me fazer de vítima, né? E pelo contrário, justamente porque esse tipo de golpe, ele tem uma porcentagem bem importante da confiança que a pessoa tem naquela outra pessoa que está sendo utilizada para aplicar o golpe. Então, o criminoso, ele vai pegar uma imagem de uma pessoa da tua família, de alguém do teu trabalho, de algum amigo. Ah, mas como que eles sabem isso? Redes sociais, né? A gente tem o costume de colocar a nossa vida toda nas redes sociais. Então, não é muito difícil da gente descobrir quem faz parte do círculo íntimo das pessoas, né? Quem são os familiares, os amigos. E a gente coloca fotos, a gente coloca áudios, a gente coloca vídeos, a gente coloca a nossa rotina. Então, as informações já estão postas ali para os criminosos, né? Então, é muito importante a gente entender que para esse tipo de golpe, o criminoso, ele conta com a gente confiar naquelas pessoas. E aí, facilita para o criminoso, né? Já que a gente já tem essa confiança ali se aparecer uma chamada de vídeo da minha mãe, do meu filho, do meu cônjuge. Então, é importante que a gente aprenda direitinho, o máximo possível, como que a gente identifica esse tipo de golpe. que é como tu tinha falado ali antes, né, Anderson? A luz do vídeo. Esses vídeos, eles costumam dar ali uns sinais, né? A luz do vídeo, a forma que o rosto se movimenta, a forma que a voz está saindo da boca. Às vezes, tem uma diferença ali da movimentação dos lábios com a voz que está transmitindo a informação. a gente tem também um aspecto não natural da pele. Um tom de voz constante, que não é como a gente está falando, né? Quando eu falo, eu falo um pouco mais rápido, um pouco mais lento. Às vezes, aumenta um pouco o tom da voz, às vezes, eu falo um pouco mais baixo. As pessoas, geralmente, têm essa flutuação, assim, quando está falando, né? e uma inteligência artificial não conseguem ainda reproduzir, talvez, com tanta perfeição. Então, identificar esses pequenos sinais. Ainda. Ainda. Não, sem dúvida. É tudo ainda. A gente nunca vai ter 100% de segurança para nada, né? Eu faço muito a analogia da segurança da informação com o nosso trânsito, né? Sim. Há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha a obrigatoriedade do uso de centro de segurança no carro. Hoje, a gente já tem, porque os acidentes começaram a aumentar, as mortes começaram a ocorrer mais por conta da falta do cinto de segurança. Então, a gente começou a ter que mudar o nosso comportamento. Então, a geração do meu pai, lá, 60 mais, 70 mais, já tem muita dificuldade de usar cinto de segurança porque muita, a maior parte da vida deles, eles não usaram. Já a geração que está aprendendo a dirigir agora, né? Já começa a aprender a dirigir com cinto de segurança. Então, a gente está nesse momento de transição, né? Que a nossa postura de segurança, ela tem que estar mais robusta frente a essas tecnologias. Por mais que a gente não seja especialista em segurança de informação e não precisa ser para identificar esses sinais, ao receber uma chamada, né? Tenta, então, ver ali o movimento da boca ou até ver um vídeo, né? Na internet, tenta perceber a questão de vídeo, as mãos, quando a gente fala em fotos. A inteligência artificial ainda tem um pouco de dificuldade de recriar, assim, alguns detalhes mais finos da anatomia humana, como as mãos, por exemplo. Geralmente, as mãos vêm um pouco estranhas. Alguns sinais nesse sentido, eu sei que se torna um pouco difícil. Quando a gente tem ali uma diminuição da resolução do vídeo, né? Se a gente tem um compartilhamento, por exemplo, quando a gente compartilha um vídeo no WhatsApp, ele diminui a resolução do vídeo. Então, talvez isso fique um pouco difícil de perceber. Mas se ainda assim esses sinais você não conseguir identificar, tenha sempre o senso crítico. Para mim, na minha opinião, o senso crítico ele é a primeira camada de defesa e a mãe de todas as camadas de proteção. Porque é ele que é ali o nosso senso crítico, a nossa capacidade de olhar para aquela informação, para aquela chamada, para aquela mensagem, para aquele e-mail, ou para aquele anúncio na rede social e parar e pensar isso aqui está um pouco estranho. Isso aqui eu não estava esperando. Essa oferta é muito agressiva para ser verdade. O desconto está muito promoção. É até boa que parece mentira. É tão boa que parece mentira. Sempre desconfiar. Desconfiar talvez seja a melhor postura defensiva nesse momento. com certeza. Raquel Lupion, consultora de segurança da informação da Net5, muito obrigado por atender a gente. Grande abraço e precisando, sempre estamos aqui também à disposição. Obrigado. Obrigado.